Oi amor, estou aqui mais uma vez para gravar um outro vídeo para você e esse é especial em comemoração aos oito anos desde o primeiro dia que eu te vi queria te falar que nesses oito anos eu fui muito feliz do seu lado e que eu te amo muito então gravei essa música em especial para você eu preciso de você pra ser feliz eu só preciso te merecer pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida pra não chorar vou cuidar tanto desse amor e se eu chorar vai ser de saudade eu vou te ligar quando ela bater às quatro, cinco da manhã fala que eu sou cifã e só liguei pra dizer que a gente se encaixa é a tampa, é a panela, é a chama, é a pele, é a cama, é o colchão e que o mal de quem ama é a saudade você é a metade do meu coração e que eu sou o amor da sua vida eu sou água doce pra você beber e que eu quero ouvir da sua boca que você é a boca por mim como eu sou por você pra viver eu só preciso de você pra ser feliz eu só preciso te merecer pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida pra não chorar vou cuidar tanto desse amor e se eu chorar vai ser de saudade eu vou te ligar quando ela bater às quatro, cinco da manhã fala que eu sou cifã e só liguei pra dizer que a gente se encaixa é a tampa, é a panela, é a chama, é a velha, é o colchão e que o mal de quem ama é a saudade e que o mal de quem ama é a saudade você é a metade do meu coração e que eu sou o amor da sua vida que eu sou o amor da sua vida que eu sou a água doce pra você beber que eu sou a água doce pra você beber e que eu quero ouvir da sua boca que você é a louca por mim como eu sou o amor da sua vida que eu sou o amor da sua vida que eu sou a água doce pra você beber e que eu quero ouvir da sua boca que você é a louca por mim como eu sou o amor da sua vida